Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios no condomínio Portal do Milênio, na Rua Antonieta, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, apartamento com painel em gesso, com iluminação embutida, iluminação embutida também no teto, com acabamento em gesso. Piso laminado, pintura nova em todo o apartamento, em tom gelo, varanda integrada com a sala, tela de proteção, janela grande, a vista, apartamento no quinto andar com vista livre, sol da parte da tarde, corredor, primeiro quarto, pintura em tom gelo, piso laminado, a vista é a mesma da sala, porta camarão em madeira, nos quartos e banheiro, segundo quarto, piso laminado, paredes em tom gelo, a vista é a mesma dos outros ambientes, banheiro, com box em vidro, instalação para chuveiro elétrico, revestimento nas paredes, espelho, pia em mármore, cozinha, com armários, na cor branca, revestimento nas paredes, pia em granito preto, com armário na parte de baixo, aqui na área do fogão, granito também na parede, e a área de serviço, com porta de correr em vidro, revestimento nas paredes, varal, tanque, e aqui a vista. Então este é o apartamento de dois dormitórios, no condomínio Portal do Milênio, na rua Antonieta, em Guarulhos, você pode conferir este imóvel pelo site do quinto andar.